Uninove, cursos presenciais e à distância, a mesma qualidade, o mesmo diploma. Uma falha de energia elétrica na estação Brás da CPTM paralisou três linhas ao mesmo tempo. E os passageiros da linha 10 turquesa, 11 coral e 12 safira andaram nos trilhos e lotaram as plataformas. Só no começo da noite a situação foi se normalizando. Essa foi a segunda tarde de problema sério nos trilhos do transporte público. Num SPTV a gente também vai falar da violência nas estações. Este rapaz foi agredido pelos seguranças porque estava sentado no chão esperando a namorada. O exame do Conselho Regional de Medicina reprovou mais da metade dos médicos residentes que fizeram a prova. O Supremo Tribunal Federal derrubou o pedido de prisão do prefeito eleito de Embu das Artes. Nem Santos do PRB está foragido desde dezembro e agora pode assumir o cargo. O Carnaval da Padroeira. A Vila Maria lembra os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida com as bênçãos da Igreja Católica. Agora no SPTV. Boa noite. Pelo segundo dia seguido os passageiros que viajam pelos trilhos do transporte público tiveram que enfrentar muito sufoco. Ontem foi o descarrilamento da linha 3 vermelha do metrô perto da estação Corinthians Itaquera. Hoje uma falha do sistema de energia causou problemas em três linhas da CPTM ao mesmo tempo. A repórter Bruna Vieira está na Estação Brás. Tem as informações ao vivo. Boa noite Bruna. Oi Tramontina. Boa noite a todos. A Estação Brás interliga as três linhas. A linha 10 turquesa, a 11 coral e a 12 safira. A CPTM diz que normalizou a operação dessas três linhas às 18h40. Portanto faz muito pouco tempo. A gente está entrando ao vivo aqui.